RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Em uma de nossas aulas, mostramos que um campo vetorial pode ser escrito como o gradiente de um campo escalar, onde, inclusive, essa parte também pode ser chamada de potencial de f, ou função potencial. Mas, enfim, uma outra forma de dizer isso é a parcial do f, na esquerda, em relação a x vezes i mais a parcial do f, y vezes j. E eu escrevi dessas duas formas para fixar um pouco melhor na cabeça o que é o gradiente. E é importante para nós aqui a informação de que, se o nosso campo vetorial é o gradiente de um campo escalar, ele recebe o nome de campo vetorial conservativo. E isso nos diz que f é um campo vetorial conservativo. Mas calma aí que agora vem o mais importante. Ele também nos diz que a integral curvilínea de f entre dois pontos é independente ao caminho. E, para visualizar isso um pouco melhor, vamos fazer um plano x, y. Tenho aqui o meu eixo x e aqui o meu eixo y. E, para os pontos, eu vou dizer que um está embaixo e o outro na parte de cima, na direita. Temos dois caminhos. Um vai desse jeito, e vamos chamá-lo de c₁, e ele vai na direção c₁. Depois, na parte de cima, temos um outro caminho, ele eu irei chamar de c₂. Agora, como eu disse antes, a integral curvilínea é independente ao caminho para quaisquer dois caminhos. Por isso, na direita, vamos colocar que a integral curvilínea ao longo de c₁ de f ponto dr é igual à integral curvilínea de c₂ de f ponto dr. Ou seja, se consideramos que tem uma potência em uma região que pode estar em qualquer lugar, isso quer dizer que a integral de linha entre dois pontos é independente do caminho. E isso é o legal de um campo conservativo. E, agora, vamos expandir um pouco o conhecimento que temos sobre isso, com algo que é extremamente importante, talvez já até seja óbvio para você. Primeiro, eu vou reorganizar toda essa equação. A linha integral de linha c₁ ponto dr menos linha integral c₂ de f ponto dr é igual a zero. A única coisa que eu fiz foi fazer a subtração de ambos os lados. Agora, pelo que sabemos, se lidamos com uma integral de linha de um campo vetorial, a direção do caminho é importante. E também temos noção que a integral de linha c₂ de f ponto dr é igual ao negativo da integral de linha de c₂ negativo de f ponto dr. Ou seja, denotamos aqui que c₂ negativo é o mesmo caminho que c₂, só que em direções opostas. Para visualizar melhor, podemos representar isso no gráfico de cima. Esse, agora, é o c₂ negativo e temos o caminho que vai em direção oposta. Você pode ignorar as setas antigas. E também podemos representar essa equação. O negativo da integral de linha c₂ de f ponto dr é igual à integral do caminho reverso à integral de linha c₂ negativo de f ponto dr. E a única coisa que mudamos aqui é o sinal de negativo e multiplicamos ambos os lados por 1. Agora, na outra equação, temos também o negativo de c₂, igual ao que fizemos anteriormente. E podemos substituir ele com essa expressão na esquerda inferior. Então, a integral ao longo da curva c₁ de f ponto dr, porém, ao invés de menos a integral de linha c₂, vamos colocar um sinal de positivo, pois como já estabelecemos anteriormente, essa parte na direita é a mesma que da esquerda inferior, que é positiva. Por isso, só vamos escrever a integral curvilínea de c₂ negativo de f ponto dr e depois igual a zero. Agora, vamos ver uma coisa que é bem interessante. Vamos ver qual é a combinação de caminho de c₁ e menos de c₂. c₁ inicia nesse ponto e segue o seu caminho a ter dado ponto. Depois, temos o caminho de c₂ negativo, que inicia no ponto e segue e volta até o ponto inicial. Isso completa um ciclo, ou seja, isso significa que isso é uma integral de linha fechada. E, para expressar isso, podemos falar que é uma integral de linha fechada de, provavelmente, c₁ mais o reverso de c₂. Isso se quisermos ser um pouco mais específicos sobre o caminho fechado. Mas poderia ser qualquer caminho fechado em que o campo vetorial f tem uma potência, ou é gradiente de um campo escalar, ou é conservativo. Mas, em sequência, c₁ mais o reverso de c₂ de f ponto dr igual a zero. Basicamente, estamos só reescrevendo a parte de cima de uma maneira diferente, mas aqui embaixo. E, por fim, chegamos na expressão que queríamos. Agora, sabemos que se temos um campo vetorial que é gradiente de um campo escalar em alguma região, ou até mesmo todo o plano x,y, chamamos ele de conservativo. E isso nos diz que, dado o ponto na região onde essas informações são válidas, a linha curvilínea de um ponto a outro é independente ao caminho. E, por causa disso, descobrimos que, se pegamos qualquer ciclo fechado, ou uma linha curvilínea fechada ao longo de v, ou se pegamos algum vetor, ele será zero por ser independente ao caminho. Então, se por algum acaso você chegar a ver algo do tipo que solicita que você calcule dado f conservativo, ou f gradiente de outra função, ou até mesmo, caso digam que f é independente ao caminho, você vai poder dar a resposta super rapidinho e vai facilitar bastante a sua vida. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha aprendido e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!